Olá, aqui é o Vinícius Tevez do Casal Partiu, e hoje nós estamos aqui em Sófia, na Bulgária, mais precisamente no estádio do Slavia. Quem me conhece sabe que eu não sou exatamente ligado a futebol, mas hoje, excepcionalmente, a gente veio aqui assistir um jogo de futebol, porque a gente tem aqui o nosso amigo Diego, que está jogando, jogador profissional brasileiro, que joga aqui no Slavia, e a gente veio aqui para prestigiar esse jogo, e estamos todos aqui hoje, curtindo bastante o jogo, agora está no intervalo, e daqui a pouco vai voltar, e estamos aqui na expectativa para ver se sai um gol do Slavia. Torcedora mais animada, que está causando direto, está tumultuando um pouco aqui na torcida, mas a gente está tentando, né? Caterine está aqui, frenética, torcendo geral, todo mundo aqui fazendo ola, pô, está confuso, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, no final o time vai ganhar. Está sendo muito legal gravar o Diário de Borda do Casal Partiu aqui no jogo, e eles estão vendo toda a minha emoção de participar de um jogo do meu marido, como é o lado não do campo, o lado aqui da torcida, que a gente sempre fica muito exaltado, muito nervoso, e espero que eles também estejam gostando de participar aqui do jogo, de um jogo na Bulgária, e espero fazer mais vídeos para o casal partiu. A gente está curtindo pra caramba estar aqui no campo, uma experiência única que a gente teve, a gente nunca teve em nenhum outro lugar assim, um lugar tão longe de casa, se bem que hoje a casa é onde a gente pode estar e estar feliz aqui, conhecendo mais um casal, conhecendo novos amigos, e assim, compartilhando experiências, e está um dia lindo, e hoje vai ter gol, uma foto, vai ter gol, e vou levar ali no nosso amigo. É uma experiência super diferente, assim, porque nós não somos muito ligados a futebol no Brasil, mas o futebol está na nossa raça, está no nosso sangue, futebol e Brasil combinam, e ver um futebol fora do país é muito emocionante, e eu tenho certeza que a gente vai dar sorte para o time do Diego por aí, vai estar igual. Se não ganhar fazendo gol, já ganhou pela presença de todo mundo aqui, que é o mais importante. Música Está concentrado, né? Está concentrado. Concentrado. Vai acompanhando aqui. Vai ter um esforço agora. A gente perdeu tanto. Música Música Segundo jogamos bem, ganhamos 3 a 0, acho que o resultado foi bem para a gente. Agradecer também a visita dos brasileiros, é que é quente aqui, né? Viu a vitória para a gente. E falar que estou feliz pela primeira vitória no campeonato aqui, né? Eu acho que foi contra o Meis time, mas estou feliz em ter ganhado. Também, todo mundo ajudou dentro de campo aqui. Eu acho que a gente mereceu a vitória. É isso. E os brasileiros. É filme, é filme, vamos torcer, gente. Vamos torcer. É filme? É difícil. Quem fez o gol? Falou um golaço. O golaço do cara de branco. Eu tenho um golaço do cara de branco. Não parece que nem é dormir. Cara, não sabe. Deluxe, hein? Eu entrei na lojinha aqui, para comprar outra coisa. Nós queres carinhas sem glúten. Não! Você tem um golaço do cara de branco. E você pode teia finalizar? Você pode teia finalizar? Você vai te apostrar? Você vai te apostrar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vencida? Tá vencida Sai E aí